Olá, povo de Deus, quarta-feira de cinzas, 14 de fevereiro de 2024, a nossa reflexão de hoje é a partir de Joel 2, de 12 a 18, 2 Coríntios 5, de 20 a 6, 2 e Mateus 6, de 1 a 6, 16 e 18. Agora diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejum, lágrimas e gemidos, rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus, ele é benigno e compassivo, paciente, cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo, quem sabe se ele se volta para vós e vos perdoa e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus, tocai trombeta e cião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças e lactentes, deixe o esposo seu aposento e a esposa seu leito, chorem postos entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor e digam, perdoa Senhor a teu povo e não deixes que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem, porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou ao seu povo. O livro do profeta Joel tem apenas quatro capítulos e setenta e três versículos, enquanto temática os dois primeiros capítulos tratam da praga dos gafanhotos e da seca, sendo ambas interpretadas como prenúncio da aproximação do dia de Javé, duas vezes conclama a se publicar um dia de penitência geral para colocar um paradeiro à catástrofe. Certos oráculos de Javé contém a promessa de uma salvação futura para o povo. O capítulo 3 promete a efusão do espírito de Javé sobre toda a população de Judá, incluindo os escravos. O capítulo 4 anuncia o juízo final para todas as nações que são convocadas para o vale de Josafá e promete, pelo contrário, a proteção e a fecundidade para Judá e Jerusalém. Do texto de hoje temos expressões fortes de apelo à conversão frente à catástrofe. Ouçamos. Ele é benigno, compassivo, paciente, cheio de misericórdia e inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe se ele se volta para vós e vos perdoa e deixa atrás de si bênção, blação, libação para o Senhor vosso Deus? Essa convocação é para toda a população, incluindo os ministros do altar. Para nosso tempo de quaresma é um convite para a nossa conversão também, que rasguemos o coração, façamos jejum e nos voltemos a Deus. Segunda Coríntios 5, 26, 2. Irmãos, somos embaixadores de Cristo e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receber, dizem, vão a graça de Deus, pois ele diz, no momento favorável eu te ouvi e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Dois temas importantes na pequena leitura de Paulo aos Coríntios, o tempo favorável, cairós, e o deixar-se reconciliar com Deus. Quaresma é exatamente esse tempo para nos colocarmos em posição de reconciliação com irmãos e irmãs e com Deus. Precisamos estar atentos aos sinais dos tempos para não deixarmos passar as oportunidades que Deus nos dá para uma revisão séria de nossas opções e possível mudança de rumo na vida. Teremos quarenta dias pela frente para fazer isso. Mateus 6, de 1 a 6, 16 e 18. Disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atento para não praticar a vossa justiça na frente dos homens só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orar, diz, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé na sinagoga, nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta, reza o teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuar, diz, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Este texto de Mateus está dentro do grande sermão da montanha, que compreende os capítulos de 5 a 7 deste Evangelho. Esse grande sermão de Jesus nos coloca à frente às exigências da lei de Moisés. O cumprimento externo da lei, sem a correspondente mudança de vida, de nada vale. Por isso, Jesus toma a prática indicada pela lei e a interioriza. É preciso internalizar nossa prática cristã para sairmos da tentação de vivermos somente de aparências. Esmola, oração e jejum são práticas saudáveis, desde que as assumamos com o coração inteiramente voltado para Deus. Jesus repudiava a prática da religião dentro do espectro da ostentação. Quem age por melhor que seja a ação, esperando recompensa e elogios, recebe de imediato e caso encerrado. Porém, quem vive no bem, na prática da justiça e da ética, talvez não receba nada que compense aqui e agora, mas tem de Deus a melhor recompensa. Portanto, neste tempo quaresmal, caridade, oração, jejum, podem ser práticas sadias, desde que sejam feitas segundo a própria consciência e na descrição. Muitas vezes os cristãos ficam desorientados quanto à forma de viver melhor a realidade espiritual da quaresma. Sabem que é um tempo favorável para buscar uma mudança de rumo na própria vida em vista de se aproximar ainda mais de Deus e dos irmãos e irmãs, mas não sabem bem como fazer isso. No Brasil, desde 1964, a Igreja nos propõe gestos concretos para que a penitência saia do campo da boa vontade e sirva para nos indicar rumos novos. Neste ano, a campanha da fraternidade tem como tema Fraternidade e Amizade Social e como lema Vós todos sois irmãos e irmãs. Tomando o texto do profeta Isaías, que recomenda alargar a tenda para que nela caibam todos, sobretudo os excluídos, a campanha propõe cultivar por meio da oração, da caridade e do jejum, um relacionamento sadio e construtivo que contagie toda a sociedade para uma real amizade social. Um beijo no seu coração.